Bom, o risco quase não tá dando pra aparecer, né? Mas essa aqui é uma madeira de construção, né? E tô mostrando o primeiro passo de fazer uma zebrinha, né? Que é uma fêmea com filhote, né? E a madeira eu já tratei ela, lixei, né? E agora eu vou começar a pintar. Eu gosto dos nó, dá um efeito muito bacana, né? E quanto mais essa madeira ela tiver lá apanhado, lá na construção, mais bonito fica. Aí aqui também eu tenho outras madeiras, que é assim, parece bobagem, né? Mas eu gosto de ficar olhando pra ela pra mim poder ver o que é que eu vou, qual animal que eu vou pôr nela. Então eu gosto de ficar olhando pra ela até eu definir qual que eu vou colocar. Aí aquela que eu acabei de mostrar é que eu pretendo colocar no chão porque ela ficou bacana, né? Então um animal ali vai ficar bacana. E a pessoa pode colocar, que tem gente que não gosta de furar parede, né? Então pode colocar num canto, pode ser um aparador de porta, né? E aí esse eu vou colocar na parede porque realmente ele fica melhor na parede, né? Foi onde que deu certo. Eu tô aqui olhando pra cara dele. Ainda vou fazer o gel lixou e tudo, mas eu quero tratar ela pra não ter nenhum problema, né? E essa madeira aqui também tava bem judiadinha, né? Então essas manchas que dá do lixador fica muito bacana. E aí eu vou ficar olhando aí aqui e depois vou dar continuidade no vídeo. Mas por enquanto o meu agora é a zebra, né? Que eu tô mostrando e depois eu mostro como que ficou. Mais um pouquinho, ó. Mais um tapinha aqui na zebrinha. Muito bacaninha o contraste da madeira com a cor da zebrinha. Bem terminadinho, né? Ufa! Aparentemente agora também tá meio molhada e com a luz dá um reflexo diferente, né? Mas parece que ficou interessante. Uma madeira de resto de construção, né? Um reaproveitamento. Então, é isso aí finalizado. E se você gostou, dá um like, né? E se inscreve no meu canal e eu retribuirei. E desde já, mega, super, obrigado, né? E finalizando um domingo. A mãe ficou muito bonitinha. Zebrinhas! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto